E hoje o Abrindo a Caixa com Pandora tá pra lá de especial, que eu trouxe alguns assuntos que vocês com certeza gostam bastante, que é música, fotografia, como que anda essa geração. E pra falar um pouquinho mais com propriedade, eu trouxe aqui pra vocês dois super convidados, que é o Dravos e a Tabata. Muito bem-vindo aqui no programa da Pandora. Obrigado, obrigado pelo convite. Gente, agora eu quero saber o seguinte, tá super em alta essas músicas bacanas, que a gente sabe que tá vindo com tudo. O Dravos, pra quem não sabe, ele é DJ, inclusive ele fez o nosso evento da revista, que foi super incrível. E a Tabata também, que fez as fotografias aí do nosso evento, que também ficou super incrível. E aí eu quero saber como que anda hoje esse mundo, hoje. Vamos começar com você, Dravos, da música. Você é DJ, conta um pouquinho da história de você que a gente conheceu. Bom, eu faço música desde os 17 anos, mais ou menos. Eu comecei no House e fui também conhecendo o mundo de mixagem, masterização de músicas também. Acabou que foi passando o tempo e conheci ela. A gente foi indo mais em festas, mais em festas. E começou a pintar a possibilidade, até num curso que eu tava fazendo, curso de produção musical mesmo. Eles fizeram um concurso dentro do curso, pros alunos, pra tá fazendo um tipo de música que você nunca fez. Aí, no caso, eu comecei a me interessar, né? O prêmio era lançar na gravadora deles, era uma gravadora até importante. E aí eu pensei, pô, eu acho que eu vou tentar e tal. Eu fazia só House na época. E aí me pintou essa possibilidade, eu falei, quer saber? Vamos tentar, vamos arriscar. Eu vou fazer um estilo que eu nunca fiz. E eu pensei, pô, é a minha primeira experiência fazendo um tipo de música assim. Então, vamos fazer, vamos trabalhar, porque eu acho que vai dar certo. E acabou que o pessoal foi abraçando a ideia do projeto. Tanto aqui em BH, eu já recebi mensagem do pessoal do México, do pessoal de Israel, da Índia, falando que... É, e eu falo, pô, eu ainda não sei quando que eu vou ir, mas eu pretendo ir. Que bacana. E foi aí que eu tirei o nome Dravos, que eu fiquei martelando, eu queria um nome pequeno. Foi difícil. Que marcante. Foi difícil pra eu falar, eu gostei de onde? É Dravos? Não, é Dravos. E não tem um porquê, na verdade você gostou do nome. É um nome marcante, pequeno, e na verdade eu tentei criar um personagem, não só um nome. Tentei criar uma história toda por trás. E aí eu pensei, pô, o gênero é um pouco mais agressivo, assim, digamos. Então, vamos pensar num nome marcante e num personagem marcante. O que eu pensei, vou fazer um guerreiro nórdico, pra ter o nome Dravos. Então, toda vez que eu tô tocando, tô fazendo as coisas, eu tento incorporar um personagem guerreiro. Que legal, as músicas também. As músicas eu sempre tento puxar pra esse lado, eu tento, tem até a minha própria introdução dos shows que eu apresento. Tenho alguns sons de guerreiro lutando e tudo mais, pra galera se sentir nesse ambiente. Gente, legal. Então, eu comecei a criar pra entrar nesse concurso, tentar uma identidade. Pensei nisso e fiz logo uma, duas, três músicas. Eu tinha um mês pra fazer, eu fiz três músicas em um mês e escolhi a que eu achei que mais encaixava. E... E foi comigo. Foi com ela. Gente, vou falar janela, eles são namorados, né? Mas como que é essa loucura? Porque vocês trabalham juntos e eu sempre digo que hoje, trabalhar com uma pessoa que a gente se relaciona, tem que ter uma maturidade muito grande. E eu, quando eu vi vocês no evento, eu conheci eles no evento, né? Foi o nosso primeiro contato. Eu nem sabia que eles eram namorados pela maturidade, pelo profissionalismo mesmo. E como que é? Você conheceu ela no evento? Como que aconteceu? Eu tô curiosa, eu quero saber. Essa história é curiosa. Eu tô curiosa. Na verdade, pode contar. A gente se conheceu no aplicativo. Olha! Aplicativo! Sim! Ó, babado! E assim, eu sempre gostei de música eletrônica também e ele já tinha o projeto de housing. Tem quanto tempo vocês estão juntos? Dois anos. A gente não sabe uma data específica, mas tem uns dois anos que a gente tá junto e a gente praticamente é casado. Porque a gente fica junto 24 horas por dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Então assim, eu acho que é viva a vida de casa. Eu sou fotógrafa, né? Eu sou fotógrafa, né? Sim, eu sou fotógrafa. E fala um pouco do seu trabalho também, tá? Eu sou fotógrafa, atriz, tento ser um pouco de cantora também. Às vezes dá certo, né? Algumas músicas dele eu tenho alguns locais. É, quando auxilia ela, ela vai até bem. É. Com toda certeza. Ela tem um pouco de vergonha de fazer um ao vivo, talvez, mas... Nossa. Então se eu mandar cantar aqui agora, não vai sair. Não, não rola. Amiga também não. Mas no estúdio, se você tiver auxiliana, ela canta super bem. É, que legal. A gente vai, por exemplo, na Q&A e vê essas questões assim. Tem muitas intervenções artísticas. Então é como se fosse um teatro mesmo, sabe? Dançante, digamos assim. Sim, dentro lá, que tem a ver com a cultura, o pessoal lá. E aí ela se veste um pouco mais a caráter e às vezes dança, faz algumas coisas diferentes pra complementar. E me fala uma coisa, tá? Nesse meio da fotografia, a gente sabe que tá bem, como que eu posso dizer, lastrado. Nós temos fotógrafos de tudo quanto é tipo aí no mercado. Você já fez algum tipo de trabalho que marcou, assim, que você fala, isso foi bem diferenciado pra contar pra gente? Sempre foi uma paixão a fotografia, até que eu tive a oportunidade de comprar uma câmera, fazer alguns cursos, olhar por fora, vídeos, bastante vídeo. E eu me apaixonei mais ainda e comecei a focar nisso como profissional. Eu fiz um casamento, que foi uma experiência bem difícil, bem diferente. Imagina, porque ali não tem como errar. A câmera não volta. Não. Não pode acabar a bateria, não pode acabar nada. Não pode estragar. Imagina. Você tem que pegar os melhores momentos. Os melhores momentos. Então, assim, eu saí fotografando tudo. Eu ficava, ai meu Deus, isso é importante, eu vou fotografar. Então, assim, foi uma experiência... Porque antes de sobrar também tem que faltar, né? Então, fotografa tudo. Isso para o cartão de memória, mas não deixe de faltar. Foi uma experiência bem legal, bem legal e bem bonita. Eu, particularmente, gostei muito das fotos, gostei muito da experiência. Foi o primeiro casamento que eu fotografei e eu fotografei sozinha. Então, assim, foi um pouco complicado, mas deu tudo certo no final. Tudo vale experiência, né? Nossa, vale muita experiência. Que legal. E parece que tem agora um projeto de vocês dois. Sim. É, como que é o projeto? A gente está pensando... Pensando não, na verdade a gente já está colocando nos papéis, tudo certinho. A gente vai montar uma... Uma gravadora, né? Na verdade, é uma gravadora. É uma label que tem o intuito de a gente pegar músicas de artistas da eletrônica, mas qualquer vertente, desde o Trense, o House... E... Lançar a música. Lançar a música para eles. E fazer mais clipes. A gente está com foco em fazer clipes para a música. Clipe completo, com roteiro, com cenário legal. Na verdade, uma preparação para quem quer seguir da música eletrônica. Na verdade, é porque existem muitas gravadoras que solicitam muita coisa difícil para você conseguir soltar uma música sua nela. Então, a gente está querendo ser um pouco mais acessível, sabe? Para quem não tem condição financeira e para quem está nesse meio, porque a gente vê o quanto é difícil. Principalmente quando não se tem uma verba, algo assim, para trabalhar melhor. Então, a gente está querendo dar essa oportunidade para quem realmente tem talento. Gente, que incrível! Olha, quem dá a oportunidade, para mim, ganha meu coração. E agora eu quero que vocês falem para a gente as suas redes sociais, para o pessoal começar a encontrar vocês e seguir vocês. Qual que são? Quais são? Bom, todo mundo pode me encontrar no Spotify, no Instagram, no Facebook. É só procurar DRAVOS. D-R-A-V-O-Z. DRAVOS. Acha em qualquer rede social. Para vocês poderem seguir. E você, Tabata? O meu, eu tenho um Instagram. O meu pessoal é Tabata Velasquez, onde eu falo sobre o projeto de atriz e tal. Eu estou mostrando mais sobre isso. E eu tenho outro que é Velasquez Fotografia. Que é um comercial, então, e um mais pessoal. Isso. O Velasquez Fotografia, eu estou mostrando mais as minhas fotos e tal. Ainda está pequeno, porque eu comecei com... Antes eu mostrava tudo no pessoal. Mas aí eu resolvi, não, eu vou separar um pouco as coisas. Isso é ótimo. E agora eu estou mostrando no Velasquez Fotografia, né? O meu processo como fotógrafa. É isso aí, gente. Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Sejam muito bem-vindas. Voltem quantas vezes precisarem. E eu convido vocês a conhecer um pouquinho desse trabalho, dessas pessoas incríveis. Inclusive, se você é algum cantor, ou algum DJ, ou ator, enfim. Podem procurar eles, que esse é o indigo. Pode procurar, sim, com certeza. Então tá. Beijo, até semana que vem.